Fala aí galera, firme! Pé de jabuticaba, maduro, bem de junho, maduro no meio de novembro, aqui a gente tem muito pé de jabuticaba, e o que que tem? O que eu tava falando na matéria no passado, que eu mexo com a lavoura, mas só que eu sempre tenho muito pé de árvore, pé de fruta que ajuda, muito passarinho aqui chupando a jabuticaba, você vai vim aqui. Tu acha que vai subir um passarinho agora? Vai subir um passarinho agora, hein? Olha lá essa biala, ó. Vai subir um passarinho aqui agora pra degustar ele, hein? Nossa, como é que tá carregado? Aí, ó gente, vocês veem o vídeo, vocês vão ficar só saboreando, o ovo vai vim cair, o carro não corre de manduca. A riqueza, ó. Aí. Nossa, que top, cara. Eu vou fazer igual o cara lá no Rio, você continua gravando aí que nós vamos chupando a jabuticaba. Nossa, o cameraman vai gravando aí pra nós. Tá bem maduro, né? Não, tá boa demais. Mas foi se pegar pra levar pra esposa, tá de menino. Tá boa. E aqui vocês fazem vim? Não. Esse negócio de... Isso aqui é só pra nós chupar, pra dar pros outros, pros amigos. Uhum. Que tem uns negócios que eles fazem tipo um fermentado neles, né, na jabuticaba. Faz um vinho, tem um amigo ali embaixo que faz. Uhum. O vinho com essa jabuticaba aqui. Eu não sei fazer, mas alguém sabe. Aí, pessoal, nós subimos aqui em cima aqui, mostrar pra vocês aqui a lavoura de café. Esse aqui é um esqueletamento, né? É um esqueletamento, ô Gerson. Ano passado... Ano passado a gente fizemos outro vídeo, e a gente fez um vídeo aqui mostrando, né, como é que tava carregado no café. Isso, o café tava carregado, foi. Aí, esse ano já ia produzir pouco se o esqueletou ela. Esqueleto era. Só que aqui, ó... Uhum. É de altura, meu irmão. É de altura. O que você esqueletou? O que aconteceu? Eu esqueletei ela com uns dois metros e meio de altura. Porque aí ela vai pegar uma brotação grande. Eu vi um rapaz que fez um esqueletamento, assim, alto, que ele produziu demais. Essa moita de café minha aqui no ano passado, não é mentir, porque tem o meu espanhador ali que tocou a lavoura comigo. Aham. 1.550 pés de café. Deu 380 sacas de café maduros. 380 sacas de café maduros? 380 sacas de café. Deu 72 sacas de café. Então, a lavoura... Por que a lavoura? É uma lavoura plantada larga, Jeff. Aham. É uma lavoura... Aquela lavoura que eu falei que eu sei lá em cima, é uma lavoura com um espanhamento de dois metros e meio por 1,20. Essa lavoura aqui, ela tem um espanhamento de um metro e meio de piapé com dois. Vem aqui, Jeff, pra você ver um beco aqui, ó. Tem um beco plantado larga aqui, ó. Tá vendo? Aham. Olha pra você ver aqui. O beco aqui, ó. Ele não vai deixar mentir. Aqui, ó. Vai ver, vai ver. É uma lavoura com quatro metros de largura. Aqui, ó, pra você ver, ó. Um, dois, três, quatro metros. Quatro metros. Quatro metros de largura. Então, é pro disco que ela produziu muito. Aí, você vê ela avançar da lavoura aqui. Que é plantada larga e uma lavoura que é plantada junto. Olha a largura do pé ali, ó. Tá vendo? Uhum. A largura. Então, é uma lavoura que produziu muito. Produziu demais. Produziu muito. Produziu muito. Ainda plantei um milho aqui ainda, ó. Aham. Da escana de milho. Ainda plantei um milho no meio dela com um mião aqui. Entendeu? Aham. A causa de lematóide. A outra coisa também, ó. Pessoal, tá com problema de lematóide na terra? Você joga de água calcada, não resolve um problema. Aham. Como era uma lavoura esqueletada, eu não ia colher café esse ano e eu peguei e plantei. O milho. Prantei o milho. Só pra você ver, tem um milho que saiu novo agora aqui. Aham. É o milho do Randapel, Gerson. Uhum. Nem conhecia. Eu plantei essa lavoura a minha vez, uns 20 mil pés de café. Prantei todo com o milho Iba, que era antigo, você tinha que capinar. Ele deu 11 carros de milho. Esses 20 mil pés. Eu plantei essa moita aqui esse ano. Aham. 1.550 pés de café. Eu coi 85 sacos de milho. 85 sacos? 85 sacos de milho. Se eu tivesse limpado os 11 carros, daria 110 sacos. Então, em 1.550 pés de café, eu coi quase o tanto de milho que eu tinha plantado em 20 mil pés de café. Só que é uma lavoura que eu plantei, igual essa labia com o lago aqui, eu plantei três carreiras. Três carreiras de milho. Porque o café estava com pouca folha, entendeu? A cara fala, eu não vou plantar o milho no meio da lavoura. E esse milho do Randapel, ele não prejudica a lavoura. Olha se você vê o manelão no meio da minha lavoura aqui. Não tem amarelão. Está verdinho. E o milho que você plantava, ele amarelava a folha todinha. Hoje não amarela mais. Isso aqui é melhoramento genético. Melhoramento. Esse milho aqui, ele não prejudica o café. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal, para acompanhar todos os vídeos que a gente vai trazer para vocês aqui. Outra coisa que você fez também. Deixa eu ver aqui. A terra. Está úmida, né? Está úmida, né? Está úmida a terra. Está vendo? As faias de milho. Uma olhadinha a terra. Aí a raiz do café. Tudo aqui no meio já. Está vendo? Aproveitando já. Bom demais. Já serve ainda. Entendeu? O pessoal está colhendo na frente ali, né? Está colhendo. Vamos dar uma ida lá. Vamos dar uma ida lá para mostrar o povo. Como é que é, Otávio? Terceiro ano do esqueletamento? Terceiro ano. Está vendo? Aí pessoal, olha. Aqui já está bem mais maduro que lá em cima. Está bem mais maduro. É o café vermelho, o catuai. Esse é o catuai antigo. Está vendo? Uhum. Aí deu café e vai dar café ano que vem de novo. Como é que está? Esse é o terceiro esqueletamento? É o terceiro ano do esqueletamento. É o terceiro ano do esqueletamento. É o terceiro ano do esqueletamento. Entendeu? É tu ou Brunão? É você, compadre? É você que está indo? É você que está indo? Quer ficar famosa? Estou com o espanhador aqui. Pessoal, há pouco tempo atrás, a gente fez um vídeo lá na criação de codorna do Felipe. Ele vive de codorna há quatro anos. Tem oito anos que ele cria codorna. E ele fez um e-book muito bacana. Se você deseja viver de codorna, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do e-book deles para você acessar. Está na lida aí. Está na lida aí. Está puxando a lona? Está puxando? Quer uma ajuda aí? Deixa eu ajudar ali. Espera aí. Está chegando o nível aí. Entendeu? Aí é. Aí esse café aqui você vai esqueletar ele, cortar? Não, esse ano não. Nada, né? Esse ano ele está muito bonito. Entendeu? Esse aqui que eu falei que eu sei já. Café plantado junto. Olha lá para você ver. Tem plantado junto, o trem não dá café não. Isso aqui trapa água. O que eu fiz? Há dois anos eu cortei esse café. Entendeu? Eu tirei uma carreira e deixei uma aí. Eu tirei duas coletas naquela que está esqueletada ali cortada e eu vou botar ali embaixo. Que já é uma lavoura que já foi esqueletada, está vendo? A lavoura que está saindo muito broto, muito pau de café. Então vou cortar ali embaixo para sair broto. Aqui que vai desabafar a lavoura é o tanto de café que você vai dar esse ano aí. A lavoura como é que está aí, está vendo? A lavoura para desabafar ela para dar café ano que vem. Ele foi plantado muito junto. Foi você que plantou mesmo? Não, não foi. Eu só replantei ele. Ah tá. Eu tinha comprado o terreno, o rapaz que tinha plantado. Então o seu café, só aquele café lá em cima que você plantou. O resto já tinha até. O resto é isso, é. Aqueles, esses daqui da pedra ali, aqueles outros, tudo foi eu que plantei. Então esse café daqui para baixo foi o menino que plantou. Esse aqui não tem nada que eu... Só tem uns pés por baixo que eu plantei. Só uma replanta que eu fiz aqui. Entendi. Ele tinha plantado, só que o que aconteceu? Eu fui e plantei no mesmo compasso dele. Quantos mil pés de café você tem? Eu tenho 20 mil pés. 20 mil? É, 20 mil pés agora. Entendeu? E esses 20 mil pés, uma pessoa trabalhando direto nem dá conta, né? Oi. Esses 20 mil pés de café, uma pessoa trabalhando o ano todo nem dá conta de tocar sozinho? Hoje dá, porque você tem um hand-up, você tem uma roçadeira, hoje você consegue fazer. Antigamente era só no base de três livros, né? Isso, antigamente era meio complicado, entendeu? Mas eu tenho os ninho que toca comigo aqui, então a gente... E como é que eles tocam com você? 40%. 40%. Eu entro com a lavoura e a adubação, o remédio, eles entram com o serviço. Serviço. A colheita também é por conta desse? Oi? A colheita é por conta desse? É, a colheita é por conta desse. Falou na matéria de serviço, é por conta desse. Entendi. E o resto da adubação? É, a adubação é tudo comigo. Remédio, calcário, qualquer coisa que for jogar. E no caso, os adubos você já coloca na estrada também? Adubo, coloca, eu puxo, a gente ajuda eles a adubar, entendeu? Porque às vezes chega, tem uma moita de café praticamente quase igual, eles ajudam. O que a gente faz? A gente entra já adubando o meu, já vem e faz o dedo, já carrego. Um ajudando o outro, entendeu? Um ajudando o outro, entendeu? Que é meu cunhado, entendeu? Um negócio bacana que eu estou vendo aqui também é que as lenhas do café se separam. É, isso. Ficou tudo aí. Isso aqui já serve para o secador, né? É, serve para o secador, serve para o secador, entendeu? Não cheguei nem a usar, porque nós cortamos naquela outra colheita, já vou tirar aquela outra ali, tá vendo? Aí vamos empiar ela aqui. Para o ano que vem já? Para o ano que vem, é. O ano que vem a gente já tem. Cuidado com a espinha aí, tá? Uhum. Ah, um pau de esquina. Fazer igual o marimbondo. É, é o marimbondo. Ele fez graça demais, pessoal. Eu tinha vindo um galho de café que estava cheio de café e falou assim, algum companheiro deixou esse galho de café aqui e foi meter a mão no galho de café, olha uma caixa de marimbondo. Ele tem que sair correndo. Caralho, montou na esposa dele, quase que pegou no cabelo dele, o cabelo é cacheadão. Caralho, quase que mordeu ela. Caralho, vira para cá para mostrar ao pessoal como é que está ficando. Isso, isso. Já fez esses dias? Fiz, fiz essa semana agora. Eu mexer no terreiro, tá vendo? Eu vim aqui, limpava uma carreira, tá vendo? Aí fui limpando, lavou limpando lá em cima, tá vendo? Aí tem que acabar de limpar, aí essa carreira já vai dar café ano que vem, entendeu? Entendi. Aí o que eu vou fazer? Vou ver se eu consigo controlar agora dessa coeta, até esse outro aqui crescer, com dois anos, esse aí já vai dar com quatro. Entendeu? Aí vai dar uma desbavada. Aí eu tiro com cinco anos, aí eu venho aqui e corto essa de novo. Corto essa de novo, porque essa já vai estar com três, então dá uma desbavada. Então eu vou ter que controlar ela assim para não ficar tão junto, para encolher um café. Aí como é que você fez? Você fez foi no facão mesmo? Na foice. Eu fiz na foice. Na foice? Na esqueleta a gente faz na roçadeira. Aham. Mas como a gente vai limpar o pé para tirar, a gente faz com a foice e agora eu venho com a roçadeira e corto ali embaixo. Só por baixo. Tá vendo? Ele é ali embaixo. E agora? Vai ser de material. Agora desabafei esse café aqui agora com isso aqui. Olha o tanto de café que vai dar isso aí. Olha o café. Café cortado. Olha o trem de doido. Esse aqui foi o primeiro ano ali? Esse foi o primeiro ano. Primeira catação, né? Primeiro ano. Tinha muda ruim. Tá vendo? Nem foi e plantou outra. Aí ó. Duas mudas perto. Nasceu aqui ó. Muda de café ó. Aqui que eu fiz lá. Deixei duas. Aquilo que eu te falei com você no passado. Pessoal, para você que deseja iniciar uma marca que seja de café, de banana chips, de qualquer coisa, eu vou estar deixando meu contato aqui na descrição desse vídeo para você falar diretamente comigo que tem uma pessoa que eu super indico e eu estou registrando a minha marca com essa pessoa. Se você tem interesse é só acessar aqui na descrição o meu contato WhatsApp. Vamos mostrar aqui para o pessoal aqui gente ó. Uma dica top que vai dar aqui agora ó. Como é que é Odair? Como é que deixa o broto? O broto da lateral. Porque se o panador pegar aqui e puxar ele não vai deslocar ó. Tá vendo? Não vai deslocar. Se você deixar nessa parte daqui e ele quando o panador pegar pra panar ele desloca pra cá. Entendeu? Na parte de cima também mesmo. Como aqui tem um pé de café. Puxar um pé de café do lado aqui. A gente deixou um em cada. Você vê que tem um, dois, três. Eu deixei um broto só. Porque tem outro aqui ó. O outro aqui eu matei ó. Não deixei ó. Tá vendo? Olha o outro aqui ó. Tá vendo? Saiu uma muda de café ó. Tá vendo que brotou. Tá vendo? Deixou uma. Tem outro broto. Só deixei um. Porque eu estou cortando a lavoura para desabafar se eu deixar mais. Olha o outro aqui ó. Entendeu? Isso aqui ó. Luxo. Tá errado. Tá vendo ó. Aham. Da parte de baixo. Mas o que acontece ó. Às vezes a lavoura. Tá pra andar muito. Ele não sai um broto lá de lá. Aham. Então aqui você tem uma opção. Você tem que deixar. Porque não tem um broto lá de lá. Senão você vai deixar sem broto aí. Sem broto. Aí é raro isso aqui. Porque é o PH de seu local. Mas aqui tem dois. Geralmente você deixa dois. Porque se o arrancar fica um. Aham. Entendeu? Geralmente se o apanhador tiver apanhado. Tiver dois e arrancar um. Ele vai ter cuidado com o outro na hora. Depois acaba esquecendo. Então aí é. Mas é. Geralmente no jeito. Tem que se atentar com isso. A outra aqui também ó. Tá vendo? Dois ó. Deixei dois. O outro já não deixei. Tá vendo? Que talvez não tinha brotado ainda. Aí eu deixei só nos dois de cá. Rapaz. Dica que vale ouro hein pessoal. Essa dica vale ouro. Pra verdade que você. É. Isso aí. É isso que eu tava falando com o seu já. A gente cortar. Olha aqui pra você ver ó. Café esquelessado ó. Um broto. Dois brotos. Três brotos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove ó. Tá vendo? Aham. Então a lavoura embaçou muito. O que que fazer? Cortar embaixo. Qual a distância aí do chão que corta daí? Aqui ó. Você cortar aqui. O que? Uns 15 centímetros do chão? É isso. Essa altura aqui. Aham. Você pode cortar também. Se você cortar aqui. Depois você tem que desbrotar mais. Tá vendo? Porque vai dar um broto que vai dar. Você pode deixar no máximo. Você vai ter que não deixar nesses aqui ó. Separe de dentro. Olha o que acontece ó. Vai ficando junto ó. Morra aí ó. Tá vendo ó. Aham. Aqui já tá ó. Tá vendo? Já tá ficando ruim ó. Tá vendo? Não tem problema você tirar. Porque tem o outro. Que tá com força. Tá vendo? Esse consegue tirar né? Aí. Consegui. Tá vendo? Aí ó. Cortou o outro pro outro seco ó. Tá vendo? Aham. Porque abafa demais. Então é importante a pessoa. Quando ela for cortar o café pela primeira vez. Ela não cortar tão baixo né? Cortar um pouco mais alto. Que aí depois fica mais fácil. Aqui uma lavoura que eu já esqueletei a lavoura duas vezes. Eu tinha esqueletado ela alta. Depois esqueletei ela mais baixa. Agora como saiu broto demais. Eu tô obrigado a cortar ali embaixo. Uhum. Pra me recuperar. Pra ficar com menos broto. Igual outra ficou ali. Porque senão fica broto demais. Aí aqui sai outra ó. Aqui sai outra ó. Aí a lavoura fica. Verdade. Agora que tá aqui ó. Também que a gente cortou ó. Tudo pra desabafar ó. Tá vendo? Então você tem que cortar a lavoura embaixo. Que vira broto demais. Ou não? Ou desbrotar. Tem que desbrotar. Essa lavoura aqui meu eu desbrotei umas 5 vezes. É mesmo? 5 vezes. Geralmente a vez você faz duas na esqueletada. Você faz duas. Aqui não. Aqui são bastante broto. Entendeu? E eu tive panhando agora. Tem umas variedades que dá mais broto do que outras. Esse catucaí sai broto demais. Muita quantidade de broto. O catuaí não é tanto não. Aham. Mas esse café é um novato. Cuidado. Um novato que saiu aí. Aham. Ele sai broto demais. Aí o que que eu fiz? Aquele mesmo sistema lá. Ele minou. Cabei com a carreira no meio. Entendeu? Aham. Mas aqui era junto demais mesmo. Junto, mas junto demais. Porque com os doimentos dá de ar. Junto. Nem sei quanto que dava. Aqui ó. A outra aqui tá vendo ó. Aham. Aí ó. Tá vendo ó. Tá até saindo. É até podre né. Aí ó. Tá vendo? Aí eu acabei com a carreira porque era plantado junto demais. Aqui ó. Eu cortei bem rentinho o chão ó. Tá vendo? Aí. Tá vendo? Se você corta ele rentinho demais ele costuma não brotar não. Tá vendo? Por isso que você falou ó. É. A questão de cortar baixo demais. Ó já tá apodrecendo né. Tá apodrecendo aqui ó. É. Aí ó. Aí ó. Era plantado juntinho demais. Olha a distância de um pé de café no outro. Aí ó. Tá praticamente puro. Aí ó. Tá vendo? Aqui ó. Mas você já comprou. Já tava assim né? A gente já tinha que fazer nada né? Isso aí. Isso aí. O jeito de você fazer é cortar ou modificar aqui ó. É. Isso aqui é bom ó. Nem de chupada jabuticaba e nem de suquinho de laranja. Suquinho pessoal aqui ó. Fortaleceu. Hum. Como é que é o nome do seu menino? Oi. Matheus. Matheus. Isso. Matheus brigadão hein. Aí ó. Trouxe um suquinho até pro cameraman aí. Até o câmera. O câmera tem direito também ó. Isso aí. Ó. É um luxo. Diferenciado hein. Top. Hum. Aí o suco papai. O homem trouxe uma jarrona de suco aí. Não é. Luxo. Tem umas gaia madura tá vendo ó. Aqui ó. Esse pé de café tá maduro. Esse aqui é o café catucaí ó. Tá vendo ó. Aham. Ele até seca primeiro ó. Tá vendo? A diferença. Agora você pega um café catucaí que é esse aqui ó. Ele tem um café maduro mais depois. Tá vendo? Aqui tem duas variedades. Tem duas variedades. Isso aqui é uma replanta que eu fiz. É uma replanta que eu fiz. Tá vendo? Uhum. Então a gente tá. E aqui ó pessoal. Vamos mostrar aqui a companheira tá? Isso. Isso é quem? Esse é o Bruno. Bruno. É lá do coque do Rio Preto ó. Ele veio aqui na casa da minha sobrinha. E aí? Aí ele tá apanhando um café. Olha lá ó. Apanhando um cafezinho aqui ó. Aí ó. Caprichoso aí. Sem folha aí ó. Entendeu? Quando é bom ele ó. Tá vendo? Dá pra tirar quantos sacos aí por dia? Como é que é? Como é que tá o desenvolvimento? Hoje é o primeiro dia né? Isso. Nessa lavoura. Ah tava lá em cima na lavoura. É naquela lá de cima que a gente fez a filmar lá em cima. Ele pangou 14 sacos ontem. É mesmo? Ele pangou 14 sacos. Ele é esposa dele. Homem é bruto. É homem é bruto. Entendeu? Então ele... O cara apanha. Entendeu? Aí pegando uma mãe nova... Já tem quanto tempo que você tá apanhando já? Deu de semana passada. Tem umas mães não entram não. Se não tiver as mães não entram não. Não entram não. Porque senão já... Senão dá ruim né? Senão dá ruim né? Entendeu? Aí ó. Já acaba... Ele tá ajudando desde o começo ou o Dai? Tá apanhando desde o começo? Não. Ele tava apanhando os dele. Ele é meeiro. Ele toca um café lá com o meu sogro. Com o sogro dele. Aham. Entendeu? E... Acabou lá vem pra cá. Não. Ele toca duas moitas. Ele toca um cara lá no Rio Preto também. Aí ele acabou. Ele veio me ajudar aqui. Tá doido. Vamos trabalhar mesmo. Quantos mil pé que você toca lá? Ah... Total de... Um... Um... Nove... Nove mil? Nove mil? Nove mil. E ainda faz bico pros outros por fora. Faz esse trabalho. Um pouquinho né? Aham. Mas ano que vem. Deus abençoe. Deu pouco café também. Deu muito café ano passado. Deus abençoe. E o preço também né cara? É o preço. Esse ano é. O preço é razoável. Mas o adubo caiu muito de preço. Paguei adubo ano passado. Sai 300 conto. O adubo hoje é 85 reais né? Que não é a diferença. Acabou demais. O café em vender esse preço pelo preço do adubo ainda tá bom. É. Não pode reclamar não. A diferença é muito grande pelo preço do adubo entendeu? É. Ano passado tava absurdo né cara? Ah é um absurdo. Ano passado eu gastei 85 mil pra mim adubou o café. Essa lavoura toda aqui. Esse ano eu faço com 26 mil. Que isso cara? É olha a diferença. É. A diferença é muito grande. É a gente vê muitas pessoas só reclamando que o café caiu o preço. Mas também tipo assim. Não é. Tem que olhar o outro lado. É o adubo. As outras coisas tudo caiu o calcário tudo? Não. Essas outras coisas eu não vi não. O adubo veio aí. O adubo é o principal né cara? É o adubo é o principal. Que é o mais caro. Entendeu? Então a gente não pode reclamar não. Tá bom demais. Entendeu? Mas e aí? Você acaba de empanhar aqui. Você vai empanhar mais em outro lugar ou não? Vou. Vai. É mesmo? É melhor pingar do que secar né? Entendeu? Esse ano eles não estão falando de empanhar café. Eles estão falando de catar café né? Catar café. Porque todo lugar tem pouco né? Mas esse ano foi bom entendeu? Porque todo mundo tá falando aí aprendeu pra empanhar pouco. Porque esse ano não tem lugar que tinha muito aí. Eu vou brigar pra empanhar pouco. Verdade. Então é o jeito que você tem que fazer. Então é todo jeito é. Dá pro cara ganhar um dinheirinho. Entendeu? É verdade. Mas você nunca pensou em tentar esqueletar, plantar café na época que todo mundo vai correr pouco e você correr mais? Não tem como. É difícil? Não tem como porque você planta e o outro vai plantar também. Se você for esperar todo mundo plantar aí depois. Porque é incrível. Porque o ano que eu não for plantar. Porque você tá falando é incrível. Todo ano tipo assim. Esse ano é ano de pouco café. É quase todo lugar. Pou café. Ano que vem dá demais. Parece que uma lavoura você pode plantar todo desigual. Mas parece que o clima. Todo ano passado todo mundo colheu muito. Esse ano todo mundo colheu pouco. Então todo mundo foi plantar desigual aí. Então parece que é o clima mesmo. É um ano que uma vez chove menos. Alguma coisa aconteceu. Porque não tem lavoura. Todas as lavouras deu pouco. Verdade. Se fosse olhar isso aí o cara poderia plantar. Manejar desse jeito. Porque aí fica mais fácil ter os morreros. A gente não olha muito os cuidados antigos. O ano sexto é um ano de ano. Muita produção. Ano sexto. Então esse ano igual ano que vem. Ano sexto. Vinte e quatro. Com certeza vai ser. A produção na nossa região aqui. Vai ser recorde. Se não der algum problema. Entendeu? Vem alguma geada. Alguma graniza. Igual caiu graniza aí. Entendeu? Se não acontecer seca. A seca vai vir aí igual ano passado. Choveu dia vinte e seis de setembro. Ele plantou um mic dia vinte e três de setembro. Ano atrasado. Choveu cedo esse ano. Choveu um pouquinho mais tarde. Foi esse ano que você plantou um mic dia vinte e três. Foi. Foi então esse ano. Choveu cedo. Nunca estamos mais de trinta anos que a gente chovia. Dia dezesseis de setembro. Aí dia vinte e três ele plantou um mic. Aí deu uns cinco dias de sol. E depois foi só chuva. Então choveu muito cedo. Os outros anos chove. É. Depois da sua hora parecida. Dia doze. De outubro. Indiente. Então um mês de diferença choveu mais cedo esse ano. Então é. Ajudou. Ajudou. Esse ano foi muito bom. Graças a Deus. Agora tem que esperar desse ano. Agora também acabando a colheita. Esperar pra ver. Entendeu. Assim que acaba a colheita aqui. O que é o primeiro passo que você faz? É o calcário? Pulverização? O que que você é? Não. É. Primeiro a vaporização. E eu não vaporizava. Tava dando muito ferrugem nas folhas. Ano passado a gente fez. Ah. A primeira vez que eu tinha vaporizado. Então ajudou demais. Você não vê ferrugem nas lavouras. Aham. Você fez maté na lavoura praticamente toda aí ó. Não tem ferrugem. Não tem ferrugem. Não tem o olho de pomba. Você não vê o olho de pomba aqui ó. Ainda tem um pouquinho. Tá vendo ó. Na parte de baixo. Esse é o olho de pomba. Esse aqui ó. Faz calinha a folha. Entendeu. Então a lavoura. A lavoura tá toda verdinha. Entendeu. Aham. Tá vendo. Então é. Eu não fazia. É bombeira fazer. Então eu tô fazendo. Assim que acaba a panha eu vou dar uma vaporizada. Uhum. E depois eu faço mais três. Tá sendo quatro vaporizações. Quatro vaporizações. Quatro vaporizações. Esguinche também faz? Oi? Esguinche no chão? No chão faço. O verdadeiro. Cada ano eu faço uma coisa. Aí o cara joga só verdadeiro. Não. Eu jogo hectare um ano. Ipac no outro ano. E verdadeiro no outro ano. Ah tá. Pra combater a cigarra. Aí o cara fala. Não vou fazer um ano. Eu vou falhar um ano não. Eu faço todo ano. Se vai. Não dá problema. Não dá problema na lavoura. Então você fazer. Você vai fazer um ano. Aí você dá um problema. Você não correr café no outro ano. Você tá ferrado. Porque é lavoura tratada. Se não fosse. Não correrá nada. É verdade. Entendeu? Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se inscreve. Ativa o sininho. E deixa aquele forte like. Pra tá fortificando ainda mais o nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui.